E aí amiguinhos, que curte aqui o canal Arte dos Irmãos, eu sou o Andrei e esse aqui é o Jefferson. Hoje no canal Arte dos Irmãos vamos fazer um sorvete muito diferente, pessoal. É isso aí, nós vamos ensinar vocês como fazer um sorvete com apenas um ingrediente. É muito fácil, muito simples e olha só qual que é o ingrediente, galera. Pessoal, olha, banana, sorvete de banana. Meus amigos, é muito simples e fácil. Aqui nós temos cinco bananas, nós cortamos elas em rodelas e levamos no congelador. É isso aí, nós levamos aproximadamente ali umas três horas. Mas se o seu congelador for bom, duas horas já está bom. Ou se for muito ruim, você pode deixar de um dia para o outro. É, pessoal, é uma receita super fácil. Eu gostei da dica que me deram fazer esse sorvete de banana. Não tem segredo, é simples. Não tem segredo, então vamos lá fazer essa receita, pessoal. Então nós vamos começar fazendo o quê? Colocando aqui as bananas. Opa! Colocando aqui as bananas no liquidificador. E agora nós vamos tampar aqui e vamos ligar aqui o nosso liquidificador. Então, pessoal, aqui nós já terminamos de triturar. Olha, nossa banana. Olha como ficou. Eita, pessoal, vamos colocar aqui no recipiente. E ele fica com a consistência igualzinha do sorvete mesmo, a mesma coisa. É, ó. Então, o segredo aqui, pessoal, olha, é colocar no congelador. Olha só. Vou tirar aqui. Então, aqui nós cortamos cinco bananas. Olha só, pessoal. Pega uma colher aí para nós, Jé. Olha, pessoal, que delícia. Que espetáculo ficou. Olha. Hum, muito bom, muito bom, muito bom. É isso aí, galera. Olha aqui, pessoal. Olha, olha. E uma dica interessante é que não precisa acrescentar açúcar. Aí você deixa a banana bem madurinha, tá certo, galera? Não vai fazer com banana meia verde, não. Então, aqui está pronto o nosso sorvete de banana. Não é simples? Não é fácil de fazer? Só, pessoal, que aqui o sorvete é assim. O sorvete de banana é desse jeito aqui. Mas vocês podem, se quiser, acrescentar alguma coisa. Por exemplo, canela. Segura aqui, Jé, você pode acrescentar canela. O sorvete está pronto. Lembrando que o sorvete é com apenas um ingrediente. Mas você pode acrescentar canela depois. Olha. Porque nós somos exigentes. E você também pode acrescentar o quê? Leite condensado. Então, vamos lá. É. Vamos colocar aqui, ó. Ficou top ou não foi? Dá uma olhada, pessoal. Eita, pessoal. Ele trouxe só uma colher, só para ele. Calma que eu vou pegar uma colher para mim. Então, vamos lá, né, pessoal. Provar essa delícia aqui desse sorvete, é. Vamos dar uma experimentada aqui, pessoal. Eita, rapaz. Olha. Hum, o negócio é bom mesmo, hein. É bom. Ficou até doce porque colocou o leite condensado. Mas é bom. Olha. Bombou. Hum. Então, pessoal. Curte aí. Muito bom mesmo. A canela aqui ainda deu um tchan aqui. Sei lá. Ficou uma delícia mesmo. Ha ha. De verdade. É isso aí, pessoal. Tenta fazer na casa de vocês. Se vocês gostou, deixa um like. Se inscreva. Comenta porque a gente responde o comentário de vocês. Tá bom? E não esquece de compartilhar. Uh hum. Você vai ficar comendo aí, safado? Ha ha. Eu queria me agradecer muito, pessoal. Por que vocês estão curtindo aqui o nosso canal. É... Compartilhando. Não é pra mexer, não, gente. É pra pegar só pela ponta, só. Quer mexer aqui? Já tá... Já bateu no liquidificador? Vai. Obrigado, meu pessoal. Desculpa por curtir aqui o nosso canal. É... Divulgar. Compartilhar. E nem vamos tentar fazer vídeo assim. Fazer vídeo juntos. Eu e o meu irmão. Tá certo, pessoal? E um forte abraço pra vocês que curtem aqui o nosso canal. Beleza? E até o próximo vídeo, né? Tchau, Jefferson. Tchau. Falou.